E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vamos sortear agora um inscrito para ganhar 50 dólar no csgo.net com o Chorinho invertido já logo de quebra. E o vencedor, o grande vencedor é... Mano, vai passar do Birubiru, vai passar do Araújo, vai pagar lá para o... Eu ia depositar 50 dólares, correto? Só que a gente já vai colocar o Chorinho. Chorinho é o quê? Chorinho é para não deixar o cara sair sem nada. Então eu vou depositar quanto aqui para ele? 92 dólares. 92 a gente vai gastar até o valor da caixa Saulo. Não deu bom nada, a gente vai abrir uma caixa Saulo que sem nada ele não vai sair. Usando o cupom SORTE, 92 vira 128. Vamos lá. Aí, Clã, entrou aqui 128 dólar. A gente vai tentar pegar para ele uma faca de uns 150 dólar, está tipo legal para caramba. Porra, eu gosto muito das skins autotrônicas, velho. A Shadow Autotrônica me parece good. Olha, essa estratégia aqui tu não conhece, que é a papapuntei, ó. Pá. 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 E essa boca vermelha, eu já expliquei, é a Friar. A gente vai ver o Provérbile. 34, 45 e 65. Foi tudo longe, né? Agora não é match o Tei. Se a gente gastar 70, vai sobrar 52. A gente não dá para gastar isso tudo, não. Dá para não gastar um 65. Tei. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Nem precisava arrastar tudo isso, mano. Olha, ele usa o cupom sorte constantemente aqui, velho. Merecido. Merecido, mano. Tá lá, 92. Virou 128. Que a gente veio aqui e pegou para ele a faquinha. Nossa, o gordinho. Ele caiu no golpe. Ele tinha um embalado. Ele caiu no golpe da Valve, tá? Ele caiu para caralho no golpe da Valve. Pô, mas ele ganhou aqui um nave gold. Ele ganhou um nave gold, velho. Não tem faca. Não, não tinha faca. Não tinha faca. Sgol.net, cupom sorte, papapontei, 40% de bônus. Mano, agora é a questão. Eu deixei uma graninha reservada para abrir a caixa saldo. E aí? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Não sei se aqui nós arriscamos para uma luva à toa e foda-se. Ah, não. Vamos deixar para o menino aí. Ele faz o que ele quiser com a skin, velho. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser solicitar, ele pega. Se ele quiser vender, ele vende. Sei lá. O que ele quiser fazer, ele faz, mano. E tem as caixas grátis, mano. Tem as caixas grátis. Dá para a gente ganhar um saldo a mais. Caralho, tem uma caixa ali que deu 50 centavos à toa. Ó, toma. Caralho, mas 35 centavos nessa caixa gold aí. Aqui é o de graça. Já está no lucro mesmo? Não, 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 nada. Fez 3 dóis aí. 3 dóis à toa. Mais? Mais 3 dóis. Pô, isso aqui é impossível, Léo, mas... Porra, que vontade de meter esse louco aqui, velho. Tipo, ele já está saindo com a faca, mano. Porra, a faca e a luva ia ser muito melhor, né, velho? Ó, luvinha é cegode, Saulão. Ele está pedindo, velho. Ele está pedindo, velho. Ele já está saindo com a faca. Então vamos, 3, 2, 1, fé. Hum, passou. Tá bom, tá bom. Ó, mano, a faquinha aqui está verificando o status. Mas na hora que vier, você aceita, tá? E se por um acaso não vier, ela vai voltar para o site. Não venda aqui no site. Não aprimore. Não faça nada. Retire ela. Se não tiver ela, eles vão dar outra opção de faca e tu retira outra faca. Bortola, parabéns, meu lindo. Saiu de faquinha, depois você retira ela aí. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Deixa o like no vídeo aí, comenta e é nóis. Tamo junto, né? Então esse vídeo acabou, mas deixa de fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá, o que a gente conseguiu ganhar aqui... Mano, já vou depositar direto os 90 logo, velho. Vai ser os 50 do padrão e os 40 do chorinho. O chorinho foi na conta... O chorinho antecipado. Chorinho antecipado. Já veio aqui, ó. A pior coisa que podia ter acontecido, já aconteceu. Receba o 5x7. Porra, minha caixa tá uma desgrama mesmo, tá? Tava até beitado também, né? 73, 60, 60. 1, 2... 2 dólares virou uma faca para o Robinho, velho. CSigol.net, cupom SORG. Ai, Saulão, essa faca pode ser que não tenha no dia 16. Realmente pode ser que não, mas o CSigol.net deixa você trocar para o outro skin. Saulo, essa é a minha primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, Calvão. Saulo, primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo. Joga CS há 6 anos. Nunca teve faca, agora tem. Não, pior que ele tem aqui, ó. 5 anos de serviço. Caralho, tu joga CS há 6 anos, mas também joga uma vez ou nunca, né? E ainda usa cheat. Porra, essa. HackerImercyon. Oficial? Meu Deus. Já vou logo sair desse grupo. Meu Deus, você tá em muito grupo. Tchau, tchau.